Com a volta das chuvas, né, muitos moradores de Franca até se esqueceram do período de racionamento que a cidade enfrentou. Você lembra, até pouco tempo, a gente tava aí pegando água, tomando banho de canequinha, né? Mas agora com tanta chuva, tem como colocar a imagem da reportagem aqui, por favor, ó? Aí, com tanta chuva, voltando, o povo fala, bom, agora vai sobrar água, né? Mas o balanço geral tem memória. Eu lembro dos banhos de canequinha que tomei e fui até a Sabesp pra saber se a gente não corre o risco de, de novo, enfrentar um racionamento. Afinal, houve tanta promessa da estação de tratamento nova, aquela que vai aumentar a capacidade de Franca para não sei quantos mil anos aí de produção de água. Todo mundo fala, ó, vai aumentar, vai melhorar, não sei o que tal, vai funcionar. Bom, como o balanço tem memória, fui pessoalmente lá, ver se tem alguém trabalhando nessa obra e se essa obra vai sair pra não chegar junho, julho, agosto, setembro, a gente voltar a tomar banho de caneca. Balança que eu quero ver. Aqui é assim, faça chuva ou faça sol, a obra da nova estação de tratamento, por enquanto, segue vazia. Não só totalmente, porque um vigilante e vários cães abandonados na estrada ficam no local. O término dessa obra, que dura pelo menos uma década, é a esperança de pôr fim ao racionamento severo que Franca enfrenta em épocas de seca. Ano passado, a cidade viveu a pior crise hídrica de sua história, com moradores sem água por dias. Quando eu estive aqui há quatro meses, eu consegui atravessar o rio Canoas caminhando. Hoje, a situação já melhorou muito. Esse é o único ponto de captação de água para abastecer a cidade de Franca. Depois, quando as chuvas pararem mais uma vez, o maior receio da população é que sem as obras do rio Sapucaí funcionando, o Canoas volte a baixar e não dê conta do recado. A Alex Veronês, gerente distrital da Sabesp, garante que a obra está andando e que falta pouco para, enfim, a água chegar na estação de tratamento. A obra está andando dentro do cronograma e tudo indica, a Sabesp está fazendo todos os esforços necessários para que nessa estiagem agora de 2022, essa obra já esteja em operação na região sul da cidade. Essa obra, pelo menos na zona sul da cidade, a gente consegue aproximadamente 30% da população abastecida com o sistema Sapucaí. Isso seria suficiente para a gente enfrentar uma crise, como foi a crise do ano passado, sem a necessidade de racionamento. A conclusão total deve finalizar no próximo ano, com 100% das obras concluídas. E a partir desse momento, a estimativa é 40, 50 anos de tranquilidade em relação ao abastecimento público da cidade. A boa notícia com o andamento das obras se junta com a das chuvas, 10% acima da média. Janeiro não chegou nem na metade e já choveu o dobro do mês todo no ano passado. Não é porque está chovendo que a gente fala que pode usar água à vontade. A gente pede o mesmo uso consciente com as medidas que a população já sabe de economia de água para que a gente tenha um uso sustentável desse recurso que é tão importante. E olha, gente, você está vendo a situação? Está aí, é importante. Nós voltamos lá porque daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, muita gente vai falar mas espera aí, e aí, está acabando a água, o Canoas está baixo. Eu voltei hoje lá no Canoas e imaginei que a situação está melhor ainda. Porém, segundo o próprio gerente distrital da Sabesp, lá a vazão está acima, está dentro da média, né? Está dentro da média, nada excepcional. Aê, Lucão, muito obrigado. Atrás daqui, por favor, Lucas. Ele arrumou, né? Se monte de papel aqui. O que você está com medo de aparecer? Você está devendo, hein? Deixa eu mostrar, ainda não está devendo, está com medo de ir longe, hein? Está devendo aqui. Obrigado, viu, Lucas? Ó, ele me mostrou rapidinho, pessoal de casa, porque fica bem didático e eu gosto. A gente brigou tanto com a Sabesp aqui, a gente cobrou tanto da Sabesp, mas na hora de mostrar, né? Na hora de mostrar, a gente mostra também aqui que o pessoal, segundo eles, aí o trabalho está andando, a gente vai continuar cobrando. Ó, está vendo? Aqui é a captação, né? E aqui a água vai chegar até essa estação de tratamento, que é lá na Rio Negro e Solimões. Quem é de Franca sabe do que eu estou falando, tá? Hoje, a água está aqui, ó. Tá? Então, falta ela só avançar para chegar na estação de tratamento e até no meio do ano, no reservatório da região sul, que é o reservatório da região do aeroporto. Chegando aqui, ela já está em 30% do abastecimento da cidade a mais quando ela chegar aqui. Então, segundo a Sabesp, até o meio do ano, essa água está aqui. Ela está aqui hoje, ó, tá? Ela vem para a estação de tratamento, é tratada e vai para abastecer toda a região sul. Chegando aqui, já está bem avançada. A obra completa só para o ano que vem, tá? Porque daí, a obra completa só 2023. Mas em 2022, primeiro semestre, eles garantem que a água que hoje está aqui, vai estar aqui. Beleza? A gente vai ficar cobrando, porque tem que passar, tem que tratar e aí tem que chegar. A gente vai achar bem didático aqui esse desenho, porque eu entendi bem e o pessoal de casa tem certeza que também já são 30% a mais de água. Chegando para abastecer Franca do Rio Sapucaí. Hoje não chega nada do Sapucaí, né? Então, muito obrigado, dona Patrícia. Quando nós cobramos lá na estiagem da Sabesp, né? A obra estava parada, agora a obra voltou a andar. A gente está de olho acompanhando. E claro, junto com a Sabesp, para que a gente não fique sem água no meio do ano. Fechou? Fechouか Fundação 311815 ledhake جadinha. Fechou...? Fechou 30 Chick Nitza. Fechou Boris. Fechou? Fechou?